Puxa os comerciais aí, Leco. Fechou. Galerinha, quem puder tirar o adblock ajuda pra carão, velho. Passar um comercialzinho aí depois do jogo, tamo together, velho. Se você não quiser tirar o adblock, não tem problema, cara. A única coisa que vai acontecer é que o seu filho vai nascer mono chato. Então, muito obrigado a todos que estejam assistindo. E eu espero que vocês estejam aproveitando. Muito obrigado e até depois do secamos do Plink. Agora põe a lane, caralho. Vai, Kratos. Vai lá, vai lá, vai lá. Já veio. The joke's on you! Woohoo! Ha 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 ha! Eu apareci na foto ainda, velho. Caralho, pimp, ó. Caralho, que participação. Mano, três wins seguidas, irmão. Três wins. Você conhece o Frenetic? É. Vou te mandar um vídeo aqui que você tem que conhecer esse fenômeno. Manda aí. Calma aí. Vamos puxar o ad primeiro. Salve aí, rapaziada. Quem puder passar o desligar o adblock é nóis. Eu vou passar o vídeo aqui, já venho. Aí, guys. Por favor, não riem. Não riam. Eu vou até tirar meu webcam aqui, porque eu não quero interferir na gravação. Aqui. Dootlers, what the fuck, irmão? Eu fui banido. Ah, foda-se. Deixa eu ver mais. Legal. Grande Frenetic. Ai, caralho. Mano, eu ainda não me acostumei com essa cadeira, velho. Você toma um susto, mano. Caralho. Oi. Colocar uma meta aqui na minha... Meta do quê? Fetamin... Não. Pimp, manda o Leco tomar no cu. Sou de zoas mesmo. Ô, Leco, falaram pra eu te mandar tomar no cu. Só de zoas. O foda é que se eu falo isso, é capaz de você gostar, né? Porque ultimamente você anda meio capa-pride, né? Dando gemidão, piriri, pororó. Ah, sei lá, né, velho? Eu acho que a vida é uma caixinha de surpresa, velho. A gente devia aproveitar ela do jeito que cada um queira, sabe? Preferência sem usar substâncias ilegais, né? Ah, se quiser usar, mano, usa, velho. Mas eu recomendo que não, velho. Ô, louco. Mas é que nem a de bloco, velho. Eu recomendo não usar, velho. Os caras vão fazer o quê? Os caras usam se quiser, velho. Você usa a de bloco, Leco? Você já usou? Fala a verdade, fala a verdade. Eu também já usei. Já usei, já usei, já usei. Ô, Leco, o que você tem a dizer da atual crise política? No roleplay ou sério? Porra, você tem uma opinião formada sobre isso? Porque a pergunta foi no roleplay. Mas já que você tem algo a agregar aí, pode falar, vai. No roleplay, mano? Ah, mano, eu acho que sei lá, velho. Matar bandido aí, velho. Ah, isso aí não é roleplay, mano. Isso aí é NA comentário. Ai, 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 mata, mata, mata. Dois de vida! De vida! Ah, eu não acredito que você pegou o panto e o Itafidando, mano. Ô, jogar de panto é osso, hein? Ô, volta pra faculdade lá, Leco. Ô, na moral, servidor... O servidor não precisa de um player assim, mano. Porra. Ah, então meu nome é Leco. Eu larguei a faculdade pra streamar LOL e jogar de panto. Porra, mano. Você sabe que o mundo não precisa disso, né? Ah, mano. Se eu viajar no tempo, matar o meu eu do passado, que na verdade será o do presente. Ele estaria no passado, então seria meu presente, mas enfim... Ô, tu é muito tão bom. Se eu me passa a outra versão de mim, seria assassinato ou suicídio? Seria suicídio. Obrigado, obrigado pelos bits. Ô, Leco, você viu isso, mano? O ECO me ganhou duas vezes seguidas. Duas vezes fucking seguidas. Esse é o seu... Esse é o game que eu não vou tomar estompe. Eu acho que eu avanço, Pipe. Eu acho que eu avanço. Acho que a sua evolução no mídia é clara. Eu acho que esse seu comentário foi bem irônico. E pra quem tá 0 barra 1, não é um comentário que você fala... Olha o farm da Fiora, olha o farm. Ah, mas farm não ganha jogo, não, cara. Ah, entendi. Beleza. Então você é desses. Vem, 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 ECO! Ó, o TF, o TF tá indo, o TF tá indo. Sai fora, sai fora. TF tá aí. Se morrer pro TF, eu vou dar raise. E o ECO morra. Boa, boa, boa. Boa, Lecão. O ECO God. Caraca, velho. Ô, Leco, você tem planos de morar em São Paulo? Cara, por enquanto não, velho. Mas você pretende ter planos de morar em São Paulo? Cara, eu tenho outros projetos que eu tô tocando aí, cara, além da punheta, que... Que, por enquanto, eu posso fazer em Foz, velho. Hum, entendi. Mas se algum dia, se algum dia for necessário, talvez eu vá pra ele, velho. Tem um lugar pra eu ficar aí, se eu precisar de passar uns dias, velho? Ah, mano, tem minha cama aqui, mano. É? Eu só não sei como vai ser, né? Porque na quarta série você não era tão pesado, né? Você tava bem. Agora você tá um pouco, né? Ah, beleza. Eu aqui baixando a guarda. Pô, Aleco, mas desde que você começou a dar bem na vida aí, mano, você pegou todo o dinheiro pra investir no cabelo, mano? Deixou essa pança aí, mano? Porra, aí é foda. Não, é que eu concentrei muito só em um lugar, sabe? Então, eu não quero falar nada, não, mas a minha Fiora Top tá com... Nossa senhora, que progresso, hein? Vamos ver o Leco lá no Guinness Book lá. O cara que deixou o inimigo full anulado. Ô, ô, Leco. Aí depois dá uma passada lá no meu canal do YouTube. Meu canal é mais humilde. Mas deixa eu falar um negócio. Tem um vídeo, Leco, que eu... Mano, dou um humor, moleque. O cara saía da base e eu matava ele aqui, ó. Cara, pensa num maluco estompado, velho. Meu amigo, foi o vídeo mais engraçado da minha vida, velho. Eu sei que depois... Eu sei que ser um YouTuber famoso, quiser passar lá, ver o que você achou do vídeo. Peraí, peraí que eu tô tomando um rulado. Tô tomando um rulado. Ah, o TF vai ultar aí em alguns segundos. Porra, maluco! Ele não cansa de vir top, não? Ele não tem família pra cuidar, não? Caralho, Pim! Você esfida ele, né, mano? Isso que é o mais bacana de tudo. E você não pula muro pra chegar no top, não, né? Toma o resto, Anitinha. Como comprar 250, comprei 500. Humilde, humilde. Ô, eu tô ganhando vários beats aqui, mano. Você é louco, obrigado aí, mano, pelo suporte. E o dive aqui, você vai dar ou não vai? Caralho, nem precisava de mim. Eu tô deixando uma kill aí pra quem tá passando. Obrigado. Viu, foi só eu pegar a tela que o jogo já ficou como. Saudável. Ô, Leco, e a academia? Tá indo? Ah, velho, porra, esquece essa merda aí, mano. Não dá, tio. Pô, vamos falar de coisa boa, velho. Cabelo? Vamos falar sobre... É... Não, falando na moral, falando na moral. Você tá treinando ou não? Pô, eu queria umas dicas de... Alimentação. É, alimentação, esses bagulhos, sei lá. Parece que tu manja, não sei o que. Eu já vi. É batata, frango, ovo, carne, peixe, salada. Cabo, não tem segredo, não. Eu não como peixe, velho. Ah, mas não precisa, mano. É só você ter uma fonte de proteína legal. É, tipo, eu não consigo, cara. Ele tem flash. Tipo... E, mano, não precisa pesar nem nada, mano. Quando você tiver fome, come. Só que come bem, tá ligado? Você ainda mora com a sua mãe? Imagino que ela deve te ajudar, ou não? Cara, agora que ela aposentou, ela... Ela tá cozinhando. A minha me ajuda, mano. Aí é suave, mano. Uma parada que eu tava tendo, velho, era que, tipo, quando eu fazia crossfit, velho, cara, eu ficava muito cansado pra ir pro treino, tá ligado? Aí tinha, sei lá, me falaram que tem pré-treino que você toma, te dá um ânimo. Ah, isso aí tem mesmo. É da hora tomar, mano. Mas, mano, tipo, é melhor treinar antes de fazer live, tipo. Eu tô ativo, mano. Você treina antes da live? Não, hoje eu vou treinar depois, porque eu trollei, mas é melhor antes. Mano, os caras tão vindo em mim aqui. Tô com o putaço. Tá tomando o cu, velho? É, o pai aqui é brabo, né? Ó pra você aqui, ó. Mas tu... Oi. Brabo! Sinergia, moleque. Quarta série ainda prevalece. Você já contou pra eles a história no dia que a gente botou cola pro professor assentar? Ah, é meio antiético, né? Rasgou a saia dela, rasgou a saia dela. Mas a ideia foi do leco, guys. É que, porra, ali na hora da execução... É, mano, o leco peidou. Mas vou falar a real, mano. Ninguém delurou ninguém, mano. Nossa turma era braba na quarta série. Fala aí. Ô, teve um bagulho, mano, desses aí que você tá contando, velho. Que nego tacou um rojão, velho, no corredor do recreio, velho. No segundo ano, velho. E deu eco o bagulho, mano. Fez um barulho muito alto, velho. Cara, umas dois, três dias sem aula até descobrir quem que fez, velho. E eu sabia quem que fez. E a diretora me falou, ó, se você não fala, você vai ter uma suspensão, não sei o quê. E eu falei assim, mano, você pode me dar suspensão, mas eu não vou falar não, velho. Aí é humilde. Juro, velho, juro, cara. Eu falei pra ela, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, se ela quiser me dar suspensão, ela dá, velho. Não vou falar não. Humilde. Aí acabou que um paraguaio deduz. Não, só dei risada aqui porque eu dei, né, gente? Eu não tenho preconceito, não. Ô, mano, tinha uma época. A marca da TV, da cozinha, mano. Era igual da sala, tá ligado? Na casa da minha avó. Mano, eu trollava muito meu avô, velho. Eu lembro que tinha uma época que o velho tava vendo TV, mano. Aí eu pegava o controle da cozinha e ia lá na sala e ficava desligando. O bicho batia no controle, assim, tipo, tá com defeito. Ele ligava na televisão e o pai ia lá e desligava. Porra, bons tempos, velho. Porra, eu trolei demais meu avô quando eu era moleque. Eu lembro até hoje, era um Philips. N.A. História. Sim, zou. Aí. E olha lá, Aleco. Já aproveita e divulga seu canal também ali, ó. Já que o cara divulgou, mano. Ué, a minha stream, então, só o meu chat que parou, velho. O meu também. O seu chat parou também? É, mano, que estranho, velho. Pelo menos tá online aqui, velho, o meu bagulho, mano. É, por enquanto, né? Já, já você sabe como é que é as coisas, né? É, eu sou esperto, né, cara? Já divulguei minhas redes sociais lá e o meu canal do YouTube, velho, já que o chat tá parado. É? Se falar que eu não sou merchanter... Ah, dá pra fazer isso? Eu não consigo digitar aqui no meu. No meu eu consegui, velho. Porra, aí trolou, mano. É, aí mandei a dica pro Pimpe que eu sou meu. Eu ia mandar já uma exclamação social, só que não foi, mano. Aí, GG, bom jogo. Bom, mas espero que o botão do Ad não esteja bugado, né? Ah, o botão do Ad tá ali pra nós. Aí, Pimpe desumilde, stream lixo. Tô saindo fora. Vou ligar o AdBlock. Você foi colocado para uma série. Suas próximas partidas determinarão se você avançará alguma coisa. Caralho, aí sim, ele é cansado do D5, hein, mano. Progresso, hein, irmão. Eu tô adequado. Porra. Eu não queria falar nada, não, mas eu fui top dano e top pro. Não queria falar nada, não, mas eu não tô nem aí. Zoeira, Leco, zoeira. Vai, puxa o comercial aí, Leco. Só daquele jeito que você sabe. Fala, galerinha. O chat tá travado, mas fazer o quê, né? Vou passar aquele comercialzinho meu e do Pimpe. Cara, quem puder tirar o AdBlock ajuda pra caramba, velho. Se você não quiser tirar o AdBlock, cara, é uma opção sua, cara. Quem vai dormir com o travesseiro, com a consciência, vai ser você, cara. A única coisa que vai acontecer é que seu filho vai nascer monochaco com o nariz grande. Muito obrigado e nos vemos atrás depois dos reclames do Plimplim. Plimplim.